Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária do Evangelho, mas hoje de uma forma muito especial, porque é Natal. Então queremos desejar em nome da comunidade um Feliz Natal para você e para a sua família, mas especialmente nós queremos colocar este Feliz Natal de uma forma ainda mais especial para as nossas casas de acolhimento, para os nossos acolhidos e acolhidas que estão conosco. Nós queremos dizer que para nós, você está conosco na nossa família, especialmente nesse tempo de Natal, onde você poderia estar em tantos outros lugares, para nós dar todo o sentido da nossa celebração de Natal. Muito obrigada por estar conosco, por ser família conosco, especialmente você que chegou faz pouco tempo e está aqui nas nossas casas. Nós queremos acolher você, especialmente você que está conosco nesse Natal, nas nossas casas e queremos dizer que Feliz Natal, porque você está aqui, porque você está bem e porque nós, quando olhamos Jesus em vocês, renovamos todo o nosso sentido e a nossa paixão por Jesus. Então vamos clamar ao Espírito Santo de Deus para que venha sobre nós, nos dando toda a sabedoria para entendermos aquilo que Ele quer nos dias de hoje. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em João, do capítulo 1, do versículo 1 ao 18. No princípio era a Palavra, e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Tudo foi feito por meio dela, e sem ela nada foi feito, de tudo o que foi feito. Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Este veio como testemunha, para dar testemunho da luz. Para que todos viessem a crer por meio dele. Não era a luz, mas devia dar testemunho da luz. Ela era a luz verdadeira, que vindo ao mundo a todos ilumina. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não a receberam. A quantos, porém, a receberam, deu-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em seu nome, que foram gerados não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a Palavra se fez carne, e veio morar entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e proclama. Foi dele que eu disse, o que vem depois de mim está à minha frente, porque existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos, e graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse dia tão especial para nós, para a igreja, nós queremos, antes de tudo, destacar aquilo que o Senhor colocava em nosso coração quando rezávamos por este dia, por esta meditação, que era enxergar e mergulhar no essencial. Nós sabemos que o Natal é cheio de muitas coisas e muitas alegrias, mas aquilo que o mundo coloca para nós, que é o Natal. Hoje nós queremos, como que afastar o véu desta visão do mundo mesmo, cheio de luzes e coisas belas aos olhos humanos. Nós queremos afastar, como que esse véu, para olhar além, para olhar ainda mais profundo para o sentido de tudo, para o sentido deste dia. Um Deus apaixonante de amor. Um Deus louco de amor. Um Deus que não se contenta em olhar do alto dos céus para o sofrimento, para a dor, mas quer se fazer carne da nossa carne. que é se fazer homem, 100% Deus e 100% homem. A ponto de nascer em uma manjedoura. Pobre para morrer numa cruz. É o que podemos contemplar ao olhar para todo esse mistério de amor. Um Deus que se faz carne, por amor a mim e a você. Um Deus que nasce numa manjedoura. O rei do céu e da terra. E podemos já enxergar nessa manjedoura aquilo que se concretizaria. Que é um Deus que vai morrer numa cruz, por amor. E assumir em sua carne, todo o pecado, toda a dor, tudo. Até a última gota de sangue. E como Deus é o mesmo ontem e hoje. Ele continua tomando a dor da humanidade para si. Se encarnando. Ele continua encarnado. E nós podemos enxergar essa manjedoura. Em tantos papelões. Em tantas comunidades carentes. Em tantos becos, esquinas. E enxergar este Cristo. Que nós olhamos. Enxergamos. Mas ainda mais. Nos deixamos ser olhados. Nos deixamos ser amados. Por este Senhor. Então neste dia. Antes de tudo e qualquer meditação. Nós queremos colocar para você. Mergulhar neste mistério. Deixar que este mistério. De fato. Nasça em seu coração. E. Ainda mais fortemente. Neste evangelho que é tão grande. Ressalta aos nossos olhos. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Então. Façamos uma meditação profunda. E sincera. Aquele. Que veio. Para o que era seu. Não foi recebido. É como se fosse hoje. De fato. No mundo. Cristo que anda incógnito. Cristo que anda escondido. Cristo que anda abandonado. Esquecido. Não é recebido. Para o que é seu. Sejamos hoje. Meus irmãos. E minhas irmãs. Esta. Presença. Diferente. Ou seja. Essa presença. Que vai de contra. Tudo aquilo que o mundo hoje. Nos. Incebe. Nos faz ser. Que é ter de fato. Este olhar. Tudo para o que é essencial. Mas a luz. Que é Cristo. É como que se tirasse. Toda a confusão. Todo esse véu. Que nos faz não enxergar. O essencial. Mas nos faz ele. Por um momento. Enxergar. O que é tão simples. E tão profundo. Neste mistério de amor. E que sim. É uma alegria muito profunda. O dia de hoje. Porque nasceu para nós. A esperança. Nasceu para nós. O salvador. E por isso. Neste dia. Como comunidade. Nós queremos. Nos alegrar. Profundamente. Por podermos tocar. Neste mistério. Porque há esperança. Porque há esperança. Cristo. O Emmanuel. Que é o sentido da nossa vida. E da nossa existência. Está entre nós. E nós com a presença do ressuscitado. Viva. Pulsante. Com sede. Queremos. Como a Nossa Senhora. Sair apressadamente. A este encontro. Para recebê-lo. De fato. Em nosso coração. E deixar que ele nasça. Que ele habite. E tome posse do que é seu. Definitivamente. Tome posse do que é seu. E não encontre rejeição. Mas encontre um coração sedentemente. De amor. Apaixonado. De amor. Então no dia de hoje. Um dia tão feliz. Tão alegre. Onde nós resultamos. Em esperança. Mas também queremos. Mergulhar no essencial. De não olhar para o Natal. Para aquilo que Deus pode fazer. Por nós. Os grandes milagres. Os grandes sinais. Mas ver nele o sinal. Ver nele o milagre. Que é ele mesmo. Em si. Que vem. Para nós. Encarnado. Por amor. E não há como. Em nosso coração. Não nascer uma profunda alegria. Esperança. E a esperança. Vontade. E a parresia. De dar a vida. De consumir a vida. Por este Deus. Que deu e dá. Até a última gota do seu sangue. Por amor a nós. E nós queremos corresponder. Com a nossa oferta de vida. Com a nossa alegria. Porque encontramos esse mistério. Porque fomos olhados por este olhar. E uma vez olhados por ele. Não dá mais para voltar atrás. O barco já está em alto mar. O porto que era seguro. Ficou muito para trás. Agora é tempo meus irmãos. De darmos a nossa vida. O tempo urge. A multidão espera. E é necessário. Que no dia de hoje. Encontremos o sentido real. Do que é o Natal. Um Deus. Que se fez homem. Que se fez pobre. Nasceu numa manjedoura. E nós já conseguimos enxergar nela. Aquele Deus. Que dará a vida. Mas como Deus é o mesmo ontem e hoje. Continua dando a vida encarnado. Naqueles que mais sofrem. E quando nós vamos ao encontro. Deste Cristo apaixonante. Tocamos as suas chagas. E deixamos que ela nos cure. E nos purifique. A essa explosão de alegria. Alegria. Se você puder no dia de hoje. Ou nessa oitava que virá. Encontrar o Emmanuel. Deixar ser olhado por ele. Renovar a sua oferta. O seu compromisso de amor. E nós estaremos unidos. Por aquele que nos une. Que é o Emmanuel. Que é Deus conosco. Então. Deus nos abençoe. Feliz Natal. E queremos. Que essa grande graça. Que nos é derramada no dia de hoje. Possa de fato. Acordar os nossos corações. E fazer com que ele pôs-se apaixonado de amor por Deus. Ave Maria. Cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria. Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai. Do Filho. Do Espírito Santo. Amém. Amém.